Maquiagem de hoje é assim ó, pratiquinha, rapidinha, pro dia a dia. Bom, vamos lá gente, mais um dia de maquiagem bem-vinda real. E eu vou começar com essa base aqui, que é uma base que ela não é muito pesada, é a da Bare Minerals. Eu tô amando este pincel pra aplicar base, virou meu favorito. É o Kabuki Reto C8 da Macrylan. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu entendi que vocês gostam de maquiagens assim, essas que a gente usa mesmo, sabe? Ou seja no dia a dia, ou pra sair pra jantar, uma coisa assim não tão festa, né? Só que eu tenho uma dificuldade, quem sabe vocês podem me ajudar. Que é como dar o título do vídeo. Porque as maquiagens, elas são relativamente parecidas, assim. Por mais que mude um pouco, ela normalmente é opaca, ou mesmo que tenha um brilho, ela é leve. E aí eu não sei dar nome pros vídeos. Título do vídeo, sabe? Tipo hoje, não sei que título que eu vou colocar. Eu vou fazer uma maquiagem, que eu não vou usar sombra, mas não o produto sombra, sabe? Vou usar bronzer e iluminador. É uma maquiagem que tem um pouco de brilho, mas ela é leve. E aí, que título dar? Que título você daria para este vídeo? Base bem aplicada, ela tem um toque aveludado, sabe? Ela é bem gostosa na pele. Daí eu já vou corrigir minha sobrancelha. Lapisinho. Esse é da Vult? É. O lápis de sobrancelha, cor universal da Vult. Tô precisando tanto fazer minha sobrancelha, mas eu vou amanhã. Sem falta. No caso, hoje, pra vocês. Bem de leve, tá vendo? E aí eu vou ajeitar com um rímel incolor, que aí vai deixar a sobrancelha quietinha no lugar dela. Corretivo. De potinho. Com o dedinho. Não vou fazer aquele triângulo aqui, sabe? Porque é só realmente pra corrigir as olheiras. O que eu vou fazer hoje? Eu tenho um almoço aqui em casa. Venho a família toda. Assim, pai, mãe, irmã, cunhado. Aí agora, nos olhos, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar meu bronzer. Pincelzinho de esfumar. Aí eu vou pegar essa cor aqui. Que é a segunda mais clara. E vou fazer um esfumadinho aqui fora, ó. Assim. Só o cantinho de fora. Aquele zoom maroto, né? Assim, ó. Eu coloco o pincel aqui e faço uma bolinha. E aí, trazer um pouco aqui embaixo. Com o mesmo pincel, eu só amasso com os dedos um pouquinho. Pra que ele não fique tão largo. Gente, só isso aqui eu já passaria um rímel e sairia. Linda, maravilhosa. Mas tudo bem. Aí eu vou vir aqui pro iluminador. Da City Girls. Que eu recebi, gente. Fala sério. Olha isso. Olha o tanto que ele é lindo. Tô apaixonada. E vou usar como sombra. Poderia ser o mesmo. Mas eu não quero sujar. De brilho. E vou aplicar aqui, ó. Pra não perder o brilho que tem. Ah! Assim, ó. Simples assim. Pronto. Tá feito o olho. Curvex. Essa é a Monchebique da Lancome. E eu vou passar mais em cima mesmo, sabe? Embaixo eu só vou sujar os cílios. Assim, ó. Só pra criar uma unidade. Peram. Aí, ó. Pincelzinho assim. O meu bronzer vai ser o meu blush. O meu contorno, ó. Vai ser meu tudo. No dia a dia eu não faço contorno e blush, sabe? E vou passar um iluminador só porque eu tô curiosa pra usar esse iluminador aqui da City Girls também. Ele é um bastãozinho. Eu vou aplicar assim, ó. Ai, que brilho lindo. Durante o dia eu gosto de usar iluminador assim. E ele tem uma textura super boa. Ele é macio, sabe? Aqui na pontinha do nariz, aqui assim. Pronto. Passar esse nude aqui, que ele é um nude pêssego, que é o Pessegoli. Tem resenha dele aqui no canal. Da quem disse Berenice. Hum, ele tem um cheirinho tão gostoso. Queria pedir um favor pra vocês. Deixa aqui nos comentários que título você daria pra esse vídeo. Porque tô aí com uma dificuldade. Claro que vocês vão assistir, ele já vai estar contigo. E também pra você deixar o seu like se você gosta de vídeos assim. Pra ajudar a impulsionar, enfim, fazer o YouTube considerar esse vídeo como relevante. Pra você receber mais vídeos assim também. Pra me ajudar aqui no meu trabalho. Me acompanhe nas redes sociais. Eu tenho postado coisas de beleza também lá no meu Instagram. Tô colocando alguns conteúdos que eu não coloco aqui, eu coloco lá. Então me acompanhe por lá. E claro que eu espero você no próximo vídeo. Beijo, tchau!